Música 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 Gente, não reparem nessa minha cara de cansada, porque essa noite eu quase não dormi Música Os bebês, até o horário que eu tinha contado, que era 3 horas da manhã, eles tinham acordado 8 vezes na noite É porque assim ó, eles estão com o nariz entupido E não estão gripados, eles não estão gripados ainda, mas estão ficando quase, né? Estão quase Então, eles dormem com a chupeta E aí o que que estava acontecendo? Como eles estão com o nariz entupido, então eles colocavam a chupeta e aí ficavam com um pouco de falta de ar, assim, não conseguiam respirar direito E aí é onde eles começavam a chorar, porque eles não conseguiam respirar direito com a chupeta E eles também não queriam largar a chupeta E aí toda hora eu tinha que ir lá, sabe? Pegá-los um pouco e aí colocá-los pra dormir novamente Então essa noite foi... Oi, vamos, vamos Então essa noite foi bem puxada Já faz uns 5 dias que eles estão assim, mas assim, essa madrugada eles bateram recorde de tudo Mas é isso, gente, estou cansada, morrendo Sabe quando você parece um zumbi, assim, dormindo em pé? Mas vamos lá, brincar? Vamos Que esses meninos têm muitas energias para serem gastos, né? Posso ver? Fala, vamos Fecha 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 Chegou, Gugu Vem, Gugu Fecha 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 Se inscreva. 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 Aqui está a porta que a gente entra. E aí entrando a gente tem essa visão. Bom, aí eu vou mostrar um pouquinho aqui. Aqui tem um balcãozinho aqui embaixo. Aqui tem essa caixa com vários brinquedos e aqui dentro desses balcãos são brinquedos também. Alguns já tinham, alguns já tinham e outros são de doação, tipo assim, os bebês não estão brincando, mas com tal coisa eu vou levar na brinquedoteca e vou deixar, entendeu? Então tem alguns brinquedos que são de brinquedos aqui. Aqui, ó, os livros lá em cima e aqui, ó, os livros lá em cima e os livros lá em cima e os livros lá em cima e os brinquedos lá embaixo. Aqui tem esse negócio aqui tem esse negócio aqui. Aqui tem uma poltrona de amamentação, muito gostoso, que eu adoro ficar sentada e balançando. Aqui tem um escorregador e a piscina de bolinha. Tem esse brinquedo aqui, que eu acho que já é pra criança um pouquinho maior. Sabe o que fica parecendo? Tipo uma gangorra assim, sabe, ó? Esse brinquedo. E ali tem esses dois cavalinhos. Ali. Então, ó, ali foi a porta onde a gente entrou, aqui foi onde eu mostrei pra vocês. E aqui. Bom, deixa eu dar uma viradinha aqui. Ali tá a cama elástica. Ó, o escorregador aqui. Aí, esse aqui é novo. Não tinha quando eu me mudei pra cá. Então, tem essa cama elástica aqui. Tem ventilador, gente. Ó, um ventilador ali. Outro ventilador ali. Outro ventilador ali. Deixa eu ver. Isso, ó. Tem três ventiladores. Então, aqui é a cama elástica. Pula! Pula, 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 pula. Aqui tem um quadro. Uma lousa. Aqui mesinha. Mesinha com cadeira. Aqui em cima. Ali em cima do... Do quadro, da lousa, ficava um negocinho com giz e apagador. Eu não sei aonde as crianças colocaram. Bom, aqui tem esses negocinhos, esses enfeites. Que tem bichinhos. Aqui também tinha um, só que caiu. Então, aqui tem esses enfeites. Mesinha com cadeiras. Ali tem mais um puff de dado. Que está bem velhinho. É desde quando eu me mudei pra cá. Aqui tem a TV. Que tem net. Então, passa desenho. Discover Kids e tudo mais. Aqui tem uma cômoda. E aqui... Vamos ver o que tem aqui que eu nunca vi. Aqui tem bavincinha, chupeta. Ai, não consigo abrir, gente. Ah, quase quebrei minha unha. Não tem nada. Saco. Roupas. Ah, nessa terceira gaveta aqui, são roupas que às vezes as crianças, as mães acabam esquecendo. E aí é colocada ali. Então, fica aqui, ó. Então, gente, ó. Dando a visão daqui pra vocês. Essa visão. Aí, virando aqui, tem três cordas. Tem essa primeira, a segunda e a terceira. Vamos na primeira, que é o fraldário. Então, abrindo aqui, tem uma poltrona, tem um trocador e um berço. Ali, ó. Tem as prateleiras. Ó. Nunca vi ninguém usando. Mas, enfim. Deixa aí, ó. Meu Deus. Olha que bagunça. Pula, pula. 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 Bom, saindo aqui do fraldário, a gente vem aqui. Isso aqui é o banheiro masculino. aqui, ó. Deixa eu acender a luz aqui. Então, esse é o banheiro masculino. Deixa eu fechar. Papagênio. Tem tudo certinho aqui. E aqui é o banheiro feminino. que é igual ao outro. Ó. Ó. Tem espelho. Tudo certinho. E é isso, gente. Essa é a brinquedoteca aqui do condomínio. É bem grande. Tem bastante coisa. E, ó. E esses aqui, vocês não conhecem, né? Então, é isso, meus amores. Eu vou ensinar o vlog por aqui, porque a gente vai ficar fazendo isso, assim, tipo, brincando e tal. Eu sentada um pouquinho aqui. E aí, eu vou brincar um pouquinho com eles, porque, gente, eu tô muito cansada. Como é que 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 é. Um joinha. Se inscrever no canal, se não for inscrito. Me seguir em todas as redes sociais. E, gente, eu pareço um robô todo final de vídeo falando dá um joinha, dá um joinha, dá um joinha. É porque vocês não têm noção o quanto um joinha ajuda muito o canal. Me deixa muito feliz. E, então, gente, não se esqueçam. Deixa o seu joinha aqui. Não vai esquecer do joinha, hein? Um super beijo e até o próximo vídeo.